Carretinha para o carro, o que diz a lei? Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir o que a legislação determina sobre o uso de reboque nos veículos, popularmente conhecido como carretinha. Afinal, esse acessório costuma ser indispensável para muitos motoristas, mas é preciso utilizá-lo de maneira correta para não sofrer nenhuma penalidade. Pronto para conferir? Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. O reboque, popularmente conhecido e chamado de carretinha, é descrito pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, como um objeto transportador acoplado ao veículo, utilizado para transportar uma carga que ultrapassa a capacidade máxima do porta-malas. Ela pode ser um acessório extremamente importante para uma viagem em família, por exemplo. Mas para que a carretinha não traga dor de cabeça ao proprietário do veículo, é importante estar atento ao que estipulam as leis de trânsito sobre o assunto. Para você ter uma ideia, as carretinhas, atendendo aos padrões regulamentados, devem ser registradas no DETRAN, em placadas e estar com toda a documentação em dia. Como é feito? Para realizar o registro da carretinha, o proprietário do veículo deve se dirigir a uma unidade do DETRAN e levar toda a documentação necessária para o processo. Esses documentos são os seguintes. Nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor da carretinha ou documento equivalente, expedido por autoridade competente. Identificação e CPF. Comprovante de endereço. Decalque do número do chassi. Comprovante de pagamento de débitos. Tributos, multas ou encargos pendentes. Formulário RENAVAN. Duas vias originais preenchidas. Depois que todos os documentos forem entregues, o órgão de trânsito irá encaminhar a placa que será colocada na carretinha. O condutor também precisará, nesse primeiro momento, pagar o licenciamento e retirar o CRV e o CRLV do reboque. E é preciso ter atenção. A partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante do reboque, o proprietário tem 30 dias para fazer o seu registro. Equipamentos obrigatórios para reboques. É a resolução número 912 de 2022 do CONTRAN que estabelece, entre outras coisas, os equipamentos obrigatórios que as carretinhas devem conter. Esses equipamentos são para-choque traseiro, protetores das rodas traseiras, lanternas de posição traseiras de cor vermelha, freios de estacionamento para veículos com capacidade superior a 750 kg e produzidos a partir de 1997, lanternas de freio de cor vermelha, iluminação de placa traseira, lanternas indicadoras de direção traseiras de cor âmbar ou vermelha, pneus que ofereçam condições de segurança, lanternas delimitadoras laterais, protetor lateral nos reboques com peso superior a 3.500 kg e películas, faixas retro-refletivas. E é preciso ter muita atenção ao detalhe importante. Condutores que possuem a categoria B da CNH têm permissão para dirigir veículos com carretinhas que não ultrapassem o peso bruto total de 3.500 kg. Caso a carretinha exceda esse peso, é preciso utilizar veículo de categoria C para engatá-la. Se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. E o que diz a lei sobre os engates para reboque? Até aqui, você conferiu o que a legislação determina quanto ao uso das carretinhas. Mas como você sabe, para utilizar esse utensílio, os veículos precisam de um engate. O engate para reboque é aquela bolinha localizada na parte traseira de alguns veículos, atrelada à sua estrutura, abaixo ou atrás do para-choque. Ele existe, é claro, para que seja encaixado junto ao veículo algum tipo de reboque, como as carretinhas. O fato de existir uma lei sobre engate de reboque pode levar algumas pessoas a pensarem que se trata de um equipamento proibido. Mas isso não é verdade. O engate é permitido. O que acontece é que há regras a serem seguidas pelos fabricantes e proprietários de veículos. Conforme a resolução número 937 de 2022 do CONTRAN, que trata especificamente sobre o assunto, os requisitos para a utilização dos engates são os seguintes. Os engates utilizados em veículos com até 3.500 kg de peso bruto total deverão ser produzidos por empresas registradas junto ao Inmetro. A aprovação do produto fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos em regulamento do Inmetro, que deverá prever, no mínimo, a apresentação pela empresa fabricante de engate de um relatório de ensaio realizado em um protótipo de cada modelo de dispositivo de acoplamento mecânico proveniente de laboratório independente. Portanto, qualquer engate que não atenda a esses pré-requisitos é proibido. Além disso, não são aprovados engates em formatos que não sejam uma esfera maciça e que possuam qualquer superfície cortante ou canto vivo na haste de fixação da esfera. Qual a multa, o condutor está sujeito por utilizar a carretinha de maneira irregular. O CTB não contém um dispositivo infracional específico para esse caso. Em vez disso, a conduta se encaixa em uma das infrações previstas no artigo 230, que descreve várias condições em que é proibido conduzir um veículo. Nesse caso, no inciso 12 do artigo, ele menciona que conduzir um veículo portando equipamento ou acessório proibido é uma infração grave, com multa como penalidade e retenção do veículo para regularização. A multa, nesse caso, será de R$ 195,23 e somará 5 pontos na habilitação do proprietário do veículo. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre a utilização da carretinha com o vídeo de hoje. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. Por fim, eu reforço o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Ah, e se você preferir ler mais sobre o assunto, deixe na descrição do vídeo o link para o artigo sobre o assunto, disponível no blog do Dr. Multas.